A CIDADE NO BRASIL 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 Aliás, Jesus até nem veio trazer nada de novo Porque esses textos que ele mencionou E que estão registados, por exemplo, em Mateus 22 Já vêm mencionados no Antigo Testamento Eu posso mostrar muito rapidamente esses textos Creio que a maioria de nós conhece bem Pois bem, em Mateus, no capítulo 22 Aqui é dito claramente, portanto, Jesus faz aqui referência Portanto, em Mateus 22, a partir do versículo 36 Lemos assim Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus Amarás o Senhor teu Deus De todo o teu coração De toda a tua alma E de todo o teu entendimento Este é o grande e primeiro mandamento O segundo, semelhante a este É amarás o teu próximo como a ti mesmo E relativamente, portanto, ao primeiro mandamento Assim referido por Jesus Em Deuteronómio 6, 5, nós temos as palavras que Jesus vai utilizar Ou seja, Jesus, ele singia-se muito àquilo que está escrito, não é? Ou seja, para dar a entender que ele não vinha trazer nada de novo Apenas vinha relembrar ou reforçar aquilo que já tinha sido Portanto, revelado no passado Em Deuteronómio, portanto, no capítulo 6 e no versículo 5 Nós lemos assim Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração De toda a tua alma e de toda a tua força Portanto, este mandamento já existia Ou melhor, este resumo da lei O outro, portanto O segundo, semelhante a este Conforme Jesus diz Amarás o teu próximo como a ti mesmo Pois bem, já vinham estas palavras referidas em Levítico 19, 18 E em Levítico 19, 18 Nós encontramos precisamente Essas mesmas palavras que Jesus vai utilizar Portanto, diz assim Não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo Mas amarás o teu próximo como a ti mesmo Eu sou o Senhor Portanto, Jesus não inventou nada Não criou nada de novo Não foi algo que tivesse saído pela primeira vez Da boca de Jesus Isso já tinha sido revelado nos tempos do Antigo Testamento E, portanto, Jesus, através destas frases que ele retirou do Antigo Testamento O que é que ele aqui faz? Resume toda a lei E a lei resume-se como? Em amarmos a Deus em primeiro lugar É aquilo de que abordam os quatro primeiros mandamentos E o nosso próximo como a nós mesmos Que é, portanto, aquilo que abordam os últimos seis Portanto, quando falamos em relacionamentos Nós estamos a falar da própria essência da lei Não é? Porque é a lei é que vai orientar Ou, digamos, dar-nos as linhas de referência Para nós ficarmos a saber de uma forma clara, objetiva, prática Quais são as linhas de orientação desse nosso relacionamento Devemos ter com Deus E de como devemos relacionar-nos com o nosso próximo Por exemplo, o pastor está a falar da lei Da observância da lei Ou violação da lei Logo no Jardim do Éden Havia um excelente relacionamento do homem para com Deus Exatamente E do homem para com o seu próximo Exatamente Mas assim que houve a violação da lei O homem escondeu-se de Deus Relacionamento quebrado Quebrado Acusou a mulher Olha, a mulher que me deste Ela é que me deu Relacionamento quebrado com o seu próximo Exatamente E já nem vou falar logo a seguir Estou a falar do relato bíblico Logo a seguir Quando um irmão assassina o outro irmão Relacionamento quebrado Mais uma vez Exatamente Portanto, desde o princípio da história da Bíblia E da história do pecado Que há uma necessidade de reconciliação Em primeiro lugar entre Deus e o homem Mas também entre as famílias, as pessoas, as igrejas Exatamente Aliás, nós podemos resumir tudo da seguinte maneira O pecado traz sempre, sempre, sempre Quebra de relacionamentos O Evangelho existe para restabelecer Esses relacionamentos quebrados Volto a dizer Restabecer o relacionamento quebrado com Deus Em primeiro lugar Esse é o essencial Absolutamente fulcral E depois também, se possível Restabecer os relacionamentos de uns com os outros E portanto, isto é algo absolutamente importante E eu achei muito interessante Os dois exemplos Que aliás já conhecia bem Que o autor aqui fez questão de mencionar Nesta lição Em primeiro lugar, portanto Aquele relacionamento que se quebrou Entre Paulo e João Marcos Aliás, envolveu mais Paulo e Bernabé Paulo e Bernabé, exatamente Mas por causa de João Marcos, não é? Porque Paulo não estava bem com João Marcos Não ficou, quer dizer Ficou aborrecido porque João Marcos Fraquejou e desistiu Eu vou usar aqui uma expressão muito popular Pelo menos aqui em Portugal Paulo tomou a João Marcos de ponta Ficou-lhe de ponta, não é? Porque, reparem Eles estavam Os três eram uma equipa missionária Portanto, um trio missionário Que estavam para fazer um determinado trabalho E certamente que as dificuldades começaram a surgir E este João Marcos Que certamente era jovem Experiente, etc. Portanto, fracassou Fraquejou E portanto, quis voltar para casa Ou seja, não quis suportar Portanto, a dureza Do trabalho missionário Que há sempre dureza no mesmo E isso não caiu bem Portanto, no coração de Paulo E Paulo ficou com ele atravessado Não é? Como se estuma dizer Mais tarde Quando estavam outra vez a dupla Paulo e Bernabé para sair E nós lemos isso claramente em Atos 13 Paulo não quis Portanto, disse que não queria levar a João Marcos consigo Aliás Atos 13 fala, portanto Do afastamento E depois, em Atos 15 A partir do versículo 36 Lemos assim Alguns dias depois Disse Paulo a Bernabé Voltemos agora para visitar os irmãos Por todas as cidades Nas quais Anunciamos a palavra do Senhor Para ver como passam E Bernabé queria levar também a João Chamado Marcos Mas Paulo não achava justo Levarem aquele que se afastara Desde a Panfilia Não os acompanhando o trabalho Houve entre eles tal desavença Que vieram a separar-se Então Bernabé levando consigo a Marcos Navegou para Chipre Mas Paulo, tendo escolhido a Silas Partiu encomendado pelos irmãos À graça do Senhor E passou pela Síria e Cilícia Confirmando as igrejas Pois bem Há aqui uma citação Que o autor menciona De Helen White Vem em Atos dos Apóstolos Onde ela diz o seguinte Essa deserção Ou seja, a deserção de João Marcos Fez com que Paulo Durante algum tempo Tivesse uma opinião desfavorável Sobre Marcos Foi o caso, claramente Até diz mesmo severa Ou seja, dura Até mesmo severa Um pouco violenta mesmo Exatamente Teve uma opinião desfavorável Até mesmo severa Por outro lado Bernabé desculpava-o Por causa da sua inexperiência Ou seja, também ele tinha a sua razão Não é Bernabé? Desejava que Marcos Não abandonasse o ministério Pois via nele qualidades Que poderiam torná-lo Um útil ao obreiro de Cristo Portanto Podemos dizer que os dois obreiros Portanto, Paulo e Bernabé Os dois tinham razão Só que Para eles não foi possível Conciliar os dois pontos de vista Porque cada um defendia A sua parte É o que muitas vezes acontece Em discussões Em contendas Em fricções Que existem entre membros da igreja Um às vezes está a defender Uma coisa que é correta E o outro vem e defende Uma outra coisa Que também é correta Simplesmente Não conseguem conciliar Essas duas posições Que muitas vezes Até são ambas corretas Faz-me lembrar aquela famosa E clássica história Dos cegos Queriam ir ver o elefante Acho que já aqui contei Há umas semanas Ou meses atrás Em que Portanto Um grupo de cegos Quis ir ver Entre aspas Obviamente Um elefante E como é que eles Poderiam ver Entre aspas Bom, apalpando Então foram lá Um elefante Estava lá num parque qualquer Eventualmente Num jardim zoológico E foram lá E um vai E aproxima-se pela frente E mexe na tromba Outro vai de lado E toca no corpo Do animal Outro vai por trás E pega na cauda E outro vai assim Mais agachado E pega numa pata Só que ficaram por ali E cada um analisa Com o seu tato E depois quando se juntam Eu nunca pensei Que um elefante Fosse como uma parede E vai o outro E diz Uma parede? Não, um elefante Mas é um tronco De uma árvore E depois vai outro assim Não, qual tronco? Aquilo parece ser uma corda E o outro vai dizer Não, olha Aquilo nem é uma corda Nem é um tronco Aquilo parece ser uma mangueira Mas grossa Bem flexível Qual deles tinha razão? Todos Todos tinham razão Mas nenhum queria aceitar O ponto de vista do outro Mas na junção Dos vários pontos de vista Estava uma verdade Mais global Pois bem Aqui podemos dizer Claramente Que Paulo tinha As suas razões Eu não vou acusar Paulo Porque reconheço Paulo tinha razão Paulo defendia Que João Marcos Se tinha autodesqualificado Para a função Exatamente Mas Bernabé Também tinha razão Ou seja O rapaz Vamos dizer assim Porque seria um jovem Era inexperiente Está a aprender Precisa de errar E ser corrigido Exatamente Devemos ter paciência Com ele Mais paciência Dar uma segunda oportunidade Eventualmente uma terceira Portanto Bernabé tinha razão Mas Paulo também Não deixava de ter Só que eles não conseguiam Compreender a posição do outro E portanto houve Como diz o texto bíblico Tal desavença Entre eles Houve entre eles Tal desavença Que vieram a separar-se Agora O que é relevante Nesta lição Que o autor da lição Aqui fala É que mais tarde Paulo passa a ter Uma atitude positiva E benéfica Para com este João Marcos E nós encontramos isso Em textos como por exemplo Em segunda De Timóteo 4.11 E podemos ler estes textos Porque são muito significativos Segundo a Timóteo 4.11 Onde diz assim Paulo escreve Certamente da sua prisão Em Roma Onde ele escreve esta epístola Somente Lucas está comigo Toma contigo Marcos e Trásio Pois me é útil Para o ministério Eu encontrei uma versão Que dizia muito útil Muito útil Então aqui Paulo já reconhece Que o ministério deste jovem Que ele Ficou Queria ver longe Queria ver longe Agora já reconhece Que João Marcos Portanto lhe era útil Para o ministério E como diz aqui Portanto Em Colossenses diz até Meu cooperador Exato Alguém que ajuda Para o mesmo fim Exatamente Alguém que empurra Para o mesmo lado Em Colossenses 4.10 Em Colossenses 4.10.11 Colossenses 4.10.11 Nós lemos assim Portanto Diz assim Saúda vos Aristarco Prisioneiro comigo E Marcos Primo de Barnabé Sobre quem recebeste instruções Se ele for ter convosco A colheio E Jesus Conhecido Bom Aqui sobretudo o versículo 10 Portanto Se ele for ter convosco A colheio O que é que Paulo Está aqui a transmitir? Uma opinião favorável Para com Marcos Está a passar uma carta de recomendação Uma carta de recomendação Exatamente E ainda há um outro texto Não vem aqui mencionado No Na lição Na lição Mas está em Filemon No versículo 24 E aqui diz o seguinte Filemon 24 Aliás iremos falar de Filemon Já a seguir Filemon 24 Diz assim Marcos Aristarco Este Marcos é João Marcos Marcos Aristarco Demas e Lucas Meus cooperadores Meus cooperadores Então ele inclui Marcos Como sendo cooperador de Paulo Bom E tal como diz Aqui Portanto No fim da sua vida Paulo encorajou Vientemente Timóteo A levar João Marcos Consigo para Roma Porque era muito útil Para o Ministério Portanto Fossem quais fossem Os problemas entre eles E por muito justificado Que Paulo pudesse Considerar-se relativamente À sua anterior atitude Para com João Marcos Tudo isso era passado Eu sublinhei aqui Esta expressão Tudo isso era passado Pastor Porque esta história Acaba por nos demonstrar Bom Em primeiro lugar Paulo tinha experimentado Alguma coisa idêntica Porque quando se dá A conversão de Saulo Para Paulo E depois ele é introduzido Na igreja Como vimos no trimestre passado Também houve alguns irmãos E não podemos censurá-los Por isso Ah temos de ter cuidado Com essa pessoa Atenção Exatamente Quem é que estamos a pôr Aqui dentro da igreja Então o nosso pior inimigo Agora Exatamente Cuidado Podemos estar a ser enganados Pode ser uma rasteira O cavalo de Troia Exatamente Também não podemos censurar Os irmãos Porque diante das circunstâncias Que tinham à sua frente Não, não podemos Censurar E agora Paulo vai ter A mesma atitude Para com outra pessoa Exatamente Deve-me a dizer É compreensível E aceitável Até certo ponto Porque nós seres humanos Quando eu digo aceitável Queres dizer É natural Pronto Nós seres humanos Temos as nossas emoções Os nossos sentimentos Fazemos uma avaliação Das coisas que nos rodeiam E portanto Foi uma reação natural E eu gosto imenso da Bíblia Nesta sua naturalidade Nesta sua transparência Em expor E fazer chegar até nós hoje Muitos séculos depois Os problemas Que estes nossos irmãos Viveram no passado Porque nós ao olharmos Para estes problemas Que houve na igreja No passado Nós reconhecemos Os problemas que vivemos hoje São os mesmos Não mudou nada Entre uns e outros Exatamente A expressão que eu queria destacar Aqui há pouco Que era Tudo isso era passado Tudo foi ultrapassado Fez-me lembrar Uma frase Que às vezes ouvimos na igreja Quando estamos a explicar A questão do perdão E dos relacionamentos Que também falaremos Um bocadinho à frente Do perdão Não é? Estamos a falar E às vezes ouvimos Daquela expressão Bom, aquilo aconteceu Eu perdoo Mas não vou esquecer Eu nunca me vou esquecer Aquilo que tu me fizeste Bom, quando eu leio aqui Tudo isso era passado Eu deduzo Que eles colocaram Para trás As divergências As esqueceram E não deixaram E não deixaram Que as divergências Os problemas E a irreconciliação Do passado Viessem agora Influenciar o presente E o futuro Exatamente Bom, quando se fala Que eu não esqueço Isso pode ter dois significados Primeiro Pode ser Quando a pessoa diz Eu perdoo Mas não esqueço Bom, esse esquecer Não esquecer Pode significar Pode Não sei Cada um é que sabe de si Mas pode significar Que ainda há uma mágoa Lá dentro Que não está resolvida Se assim é É mau Agora O não esquecer Do ponto de vista Cognitivo Como uma memória Bom, isso é impossível Portanto Quando Deus nos perdoa Os nossos pecados Ele não nos dá Uma mente Em que nós ficamos Portanto Sem memória Amnésicos Amnésicos Em relação àquilo Que aconteceu no passado Não Nós temos plena consciência Daquilo que fizemos no passado E que não estava correto Não era correto Diante da lei de Deus Mas esse perdão Que nós pela fé Sabemos que o Senhor Nos concede Porque nós o pedimos E fizemos a confissão Arrependidos dos nossos pecados Liberta-nos dessa culpa Ou seja Nós lembramos do que fizemos Mas isso já não Nos atormenta A nossa mente E a nossa consciência Como um fantasma Que ali está Nem influencia as nossas decisões Os comportamentos Exatamente Da mesma forma Aquilo que alguém Possa ter feito contra mim Se eu verdadeiramente Perdoei Não vou esquecer Só que Essa lembrança Não vai me afetar negativamente Portanto eu recordo Mas consigo lidar Com aquela pessoa Apesar De saber Que ela me fez algo no passado Mas isso que ela me fez Está a passar Está a passar No sentido De que está resolvido E esse é aquele princípio Que é o próprio Deus Que o invoca De que lança Nas profundezas do mar Exatamente Exatamente Agora Volto a enfatizar O Senhor O Senhor não nos torna Amnésicos Ok Por exemplo O apóstolo Paulo Já mesmo quase no final Da sua Da sua vida E obviamente O seu ministério também Quando escreve aquela epístola Que não há bocadinho Lemos aqui em 2 Timóteo No capítulo 4 Ele diz assim Portanto Aliás 1 Timóteo Quero dizer 1 Timóteo no capítulo 1 E a partir do versículo 12 Diz assim Sou grato para com aquele Que me fortaleceu Cristo Jesus nosso Senhor Que me considerou fiel Designando-me para o ministério A mim que noutro tempo Era blasfemo E perseguidor Insolente Mas obtive misericórdia Pois o fiz na ignorância E na incredulidade Então Paulo lembrava-se Que tinha sido no passado Noutro tempo Blasfemo E perseguidor E insolente Ele não ficou amnésico Às cerca da sua vida passada Agora eu pergunto Será que isto Preocupava Paulo No momento presente De forma alguma Da mesma maneira Como Deus Por isso é que ele vai Quando escreveu aos Filipenses No capítulo 3 Ele diz Irmãos uma coisa eu faço Esquecendo das coisas Para trás ficam Ou seja Esse esquecimento É um esquecimento ativo Não é um esquecimento amnésico Portanto ele lembrava-se Da sua vida passada Mas esse passado Não incomodava mais No seu presente E da mesma maneira Como nós sabemos Como Deus lidou connosco Nesse mesmo passado Para nos trazer até ao presente Isso É a minha responsabilidade Lidar com aqueles Que me ofendem Com aqueles Exatamente Com quem eu estou Irreconciliado E lá está Enfatizo A gestão do problema E não o problema em si Exato Se eu me quiser Concentrar no problema Então estaremos Irreconciliados Para a vida toda Ó Felipe Se me permite Se eu iria já Avançar para o tema Da lição de quarta-feira O perdão Sim Porque é uma sequência lógica É uma sequência lógica Do que estamos aqui Deste caso Portanto em que Paulo perdoou Certamente Não tenho dúvidas Nenhumas Que Paulo no seu coração Perdoou Portanto a atitude Irrefletida Ou precipitada De João Aliás o posto Lê um texto Abocado Se alguém diante De Deus Se sentia perdoado Era Paulo De certeza Absoluta Exatamente Portanto Agora o perdão É uma decisão O perdão Vem como uma decisão Tomada por nós E a esse propósito Eu gostaria de ler aqui Algo que pertence A uma parábola Que Jesus anunciou E que vem em Mateus No capítulo 18 É aquela parábola Que nós conhecemos Como a parábola Do Creador Incompassivo Em que havia um indivíduo Que devia muito dinheiro Um senhor Depois esse senhor perdoou Mas depois quando ele sai Da presença desse senhor Encontra um seu conservo E então Quando ele encontra Esse conservo Diz assim O versículo 28 em diante Saindo porém Estou em Mateus 18 28 em diante Saindo porém Aquele servo Encontrou um dos seus conservos Que lhe devia 100 denários E agarrando Sufocava Dizendo Paga-me o que me deves Então o seu conservo Caindo-lhe aos pés Lhe implorava Ele ser paciente Comigo e te pagarei Exatamente a mesma frase Que este indivíduo Que estava a exigir Do seu conservo O pagamento Tinha feito Tinha feito Para com o seu senhor Agora o versículo 30 Diz assim Ele entretanto Ou seja Aquele que tinha sido Perdoado pelo seu senhor Não quis Não quis o quê? Aceitar Perdoar Ao outro Ao seu conservo E esta frase aqui Não quis Implica uma escolha Implica uma escolha Ou seja Ele De forma racional Consciente Intencional Propositada Não quis perdoar Porquê que eu estou a querer Enfatizar isso? Porque o perdão Não deve provir De um sentimento Ah eu não sinto vontade De perdoar Nunca vamos sentir Se estamos à espera Se estamos à espera De um sentimento Ou de uma emoção Forte Para perdoar Alguém Podemos esperar E vamos esperar Toda a nossa vida Até morrermos Porque nunca vamos ter Esse sentimento Portanto O perdão Deve vir de uma decisão Racional Cognitiva Que eu tomo na minha mente E eu digo Não Independentemente do que aquela pessoa Me fez Do que me fez sofrer Eu vou perdoar Eu decido perdoar E quando eu decido perdoar Eu exponho isso Diante de Deus Eu peço a Deus Que me ajude A perdoar Efetivamente E eventualmente Eu vou ter com essa pessoa E vou-lhe dizer Olha Está tudo esquecido Aquilo que me fizeste Está esquecido Eu já te perdoei Se o outro aceita ou não A nossa conversa Isso é outro assunto E eu devo fazer a minha parte Independentemente da forma Como o outro irá reagir E eu estou preocupado É comigo Não é com o outro Eu tenho que resolver O problema comigo Porque a salvação é individual Eu não tenho que responder Pela salvação do outro Mas tenho que responder Pela minha Então eu vou resolver O meu problema Se o outro Aceita ou não aceita Bom E se é problema dele Ele tem que resolver com Deus Não é necessariamente comigo E portanto Quando eu faço isso É então Eu liberto-me de um problema Liberto-me de um problema Eu ia ler uma frase Aqui do autor Que vai exatamente nesse sentido Se calhar é a mesma frase Que eu queria ler também Começa O perdão também é fundamental Para o nosso bem-estar espiritual Pessoal Portanto o pastor estava a dizer Para nós nos concentrarmos Naquilo que é a nossa responsabilidade Exatamente Portanto o perdão também é fundamental Para o nosso bem-estar espiritual Isto na perspectiva de alguém Que nos fez mal a nós E depois diz assim Não perdoar alguém Que nos magoou Mesmo que essa pessoa Não mereça o perdão Isso Pode ferir-nos mais Do que essa pessoa Então o perdão é uma questão De saúde espiritual Da própria pessoa E não do ofensor Exatamente Libertar o outro Da nossa condenação Porque Cristo nos libertou Da sua condenação Esse é o ponto importantíssimo Aqui em cima Logo no primeiro parágrafo Faz uma pergunta E eu achei esta lição Com muitos motivos de reflexão Só esta parte Tem uma pergunta que diz assim E se a pessoa com quem estou aborrecido Não merecer o meu perdão Eu fiquei pensando nesta pergunta E eu disse assim Bom, se Deus faz esta pergunta Com relação a mim Então nunca me vai perdoar, Deus Porque eu não vou merecer nunca O que é que posso eu fazer Para merecer alguma coisa Diante de Deus Então Deus nunca me vai perdoar Se Deus tiver esta postura Exatamente Deus não tem esta postura Claro Graças a Deus Graças a Deus Então se Deus não tem esta postura E derrama sobre mim Esta benção Que eu não mereço Exatamente Que direito tenho eu De exigir ao outro Aquilo que Deus não exige de mim Exatamente Tocaste no ponto fundamental Ou seja O relacionamento De uns para com os outros Pode, deve e tem de ser Um reflexo Do relacionamento Que Deus quis ter Com a raça humana caída Para a restaurar Para a salvar Para a reconciliar Com o seu mesmo Exatamente O contrário disto É irreconciliação Eterna e permanente Exatamente Não consigo encontrar outra Aliás Aliás Nesta mesma parábola Que eu há bocadinho Fio referência Depois de este indivíduo Que portanto Revelou não ser digno Do perdão Que tinha recebido Que já tinha recebido Porque ele agora Não quis dar o seu perdão Ao seu conservo Diz mais à frente Vendo os seus companheiros O que se havia passado Entristesceram-se muito Repai, até nem diz Que eles se revoltaram Entristesceram-se Por ver que o indivíduo Que tinha recebido Uma graça tão grande Do seu senhor Não estava agora Na disposição De dar uma pequenina graça Ao seu conservo Então entristeceram-se muito E foram relatar Ao seu senhor Tudo o que acontecera Então o seu senhor Chamando-lhe disse Serve malvado E aqui vem Um adjetivo muito forte Que caracteriza este serve Ele é malvado Perdoei-te aquela dívida toda Porque me suplicaste E não devias tu Igualmente Compadecer-te o teu conservo Como também Um que compadeci de ti E indignando-se O seu senhor O entregou aos verdugos Ou seja Aos carrascos Até que lhe pagasse Toda a dívida Assim também Meu pai celeste Termina Jesus Ou seja Agora remata Com a lição Que retira da parábola Assim também Meu pai celeste Vos fará Se do íntimo Não perdoardes Cada um ao seu irmão E agora eu gostaria De analisar aqui Um bocadinho mais Esta frase de Jesus Quando ele diz Assim também Meu pai celeste Vos fará Fará como? Fará como este senhor Aqui mencionado na parábola O que é que este senhor fez? Bom Inicialmente Porque o seu servo Foi lá E reconheceu Que não tinha forma de pagar E apelou para a complacência Para a misericórdia do senhor E o senhor manifestou A misericórdia para com ele Agora O que é que acontece? Porque ele não esteve na disposição Por decisão dele Racional Objetiva Cognitiva Etc Porque ele não esteve na disposição De perdoar ao seu conservo O que é que o senhor fez ao servo? Retirou-lhe o perdão Que já lhe tinha dado Pastor Isto está em total consistência Com um excerto Da oração do pai nosso Que diz Exatamente Perdoa-nos as nossas ofensas Na mesma medida Ou conforme Depende das versões Nós perdoamos a quem nos tenha ofendido Olha, Filipe Na oração do pai nosso Registada em Mateus 6 É interessante que depois de vir Mencionada Portanto, nos versículos 9 a 13 De Mateus 6 Logo a seguir Vem um comentário Que o próprio senhor Jesus faz Não a toda a oração Mas apenas a uma parte da oração Dizem assim os versículos 14 e 15 Porque se perdoares aos homens As suas ofensas Também vosso Pai Celeste Vos perdoará Se porém não perdoares aos homens As suas ofensas Tampouco vosso Pai Vos perdoará As vossas ofensas Com a mesma medida que medir Descereis medidos Exatamente Diz-se o senhor Em Mateus 7 Mais à frente Pois com o critério Mateus 7, 2 Pois com o critério Com que julgares Sereis julgados E com a medida Com que tiveres medido Vos mediram também Ou seja, pastor Agora faço uma pergunta Que é uma reflexão Quero eu Quero eu receber de Deus A graça do perdão Eu não tenho outra opção Porque se eu não receber Essa graça do perdão Eu estou perdido Perdido eternamente A pergunta que eu faço Para reflexão Que é conclusão lógica É Se eu não perdoo O meu próximo Eu estou a arriscar A minha salvação Exatamente É isso mesmo Portanto Se eu quero ter a certeza De que a graça Do senhor Se manifesta para comigo No seu perdão Porque é a única forma De eu me salvar Não tem outra Então eu devo igualmente Conceder a mesma graça Àqueles que me ofenderam Se eu não o fizer O senhor me diz E está dito pelo senhor Que ele me retira A graça que já tinha dado Ou seja Reparem Isto até parece um bocadinho Contra a lógica humana Quer dizer Então eu já dei um presente A alguém E depois vou Vou pedir esse presente Que dei de volta Mas é o que está cá escrito É aquilo que Deus faz Ele já tinha concedido O perdão Aquele servo Ele não quis depois Partilhar esse perdão Que tinha recebido com o outro E o senhor diz Pronto Agora o perdão Que eu tinha dado acabou Agora vais para a cadeia mesmo Pastor Isto é terrível À luz disso que estamos a falar Eu tenho que fazer aqui Um desabafo Para a nossa reflexão Que desgraça Mas que desgraça é Quando na Santa Ceia Nós nos afastamos De lavar os pés Aos nossos irmãos É verdade Porque a luz diz Que estamos aqui a ver E não é por acaso Filipe Problemas Dificuldades Fricções Zangas Seja lá o que for E portanto Esses momentos São momentos Para nós resolvermos isso Para nós nos reconciliarmos Uns com os outros Porque os problemas Podem eu diria quase Surgir inevitavelmente Bom Talvez esteja a forçar Um bocadinho a barra Mas acabam por surgir Porque nós somos humanos E repara Eu acredito que Paulo e Bernabé Estavam imbuídos Do Espírito Santo E mesmo assim Se zangaram Tiveram uma Uma forte desavença Entre eles Mas Onde é que eu quero Colocar mais a ênfase Não é no problema Onde os problemas Podem surgir Mas é na solução Para esses problemas E em vez de estarmos A viver Ou a acariciar Esses problemas Temos a encarar A solução para eles E portanto As cerimónias de Santa Ceia São momentos áureos Na vida da igreja Como comunidade Como família espiritual Para nós resolvermos Esses assuntos E se alguém vai tomar O pão E o vinho Sem ter resolvido Algum problema Que possa ter Com algum seu irmão Não está a tomar O pão e o vinho Nas melhores condições E é aí que Paulo diz Cuidado quando tomartes O pão e o vinho Portanto É muito 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 importante Aliás Jesus no Sermão da Montanha Tem uma outra frase Muito forte Em Mateus No capítulo 5 E no versículo 22 Diz assim Eu porém vos digo Que todo aquilo Que sem motivo Se irar Contra o seu irmão Estará sujeito a julgamento E quem proferir Um insulto ao seu irmão Estará sujeito a julgamento O tribunal E quem lhe chamar tolo Estará sujeito Ao inferno de fogo Se pois Ao trazeres ao altar A tua oferta Ali te lembrares De que o teu irmão Tem alguma coisa contra ti Deixa perante o altar A tua oferta Vai primeiro Reconciliar-te com o teu irmão E então voltando Faz a tua oferta Aqui até nem está a falar De um problema Que eu tenha Para com o meu irmão Ou seja Eu posso até não ter um problema Mas basta eu saber Que o meu irmão Tem um problema comigo Que eu devo tomar a iniciativa De falar com ele Para quê? Para tentar solucionar Para tentar reconciliar-me com ele Isto é absolutamente crucial E não há vida espiritual Correta Sem Esta 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 vontade Este desejo Esta motivação De nós Restabecermos Todos os relacionamentos Que foram afetados Pelo pecado Esta é uma situação Que pode Pode Eu retiro a palavra Pode E digo De certeza absoluta Que determina A saúde espiritual Da igreja Da igreja Das famílias Dos grupos Da igreja Tudo Todo lado Porque se eu tenho Alguma coisa contra o pastor E nós passamos aqui A vida inteira Vamos dizer assim Nesta luta silenciosa Muitas vezes Quer dizer Lá dentro Lá dentro Há uma coisa que não está bem E não vai ficar bem Enquanto não for resolvida E no fundo No fundo Pronto Eu não sei o que é que pode ir no coração de cada um Mas eu falo por mim mesmo Porque eu já vivi infelizmente Também esses sentimentos E pela graça de Deus Ultrapassei E quero ir ultrapassando À medida que eles podem novamente surgir E que é o seguinte Muitas vezes Quando nós queremos ficar na nossa Como costuma dizer É no sentido Pronto O outro fez mal Eu agora tenho legitimidade Entre aspas Que não tenho Tenho legitimidade Para estar aqui zangado E manter a minha posição E não quero nada com essa pessoa Não quero relacionar com ela Que Ela Que faça o caminho dela Eu não quero saber nada dela Ela que faça a sua vida Eu faço a minha vida Não nos relacionamentos E ninguém nos venha dizer Que eu tenho que reconciliar com essa pessoa Porque eu não quero Não Isto é inadmissível Isto é inadmissível E portanto Qualquer atitude Qualquer escolha nossa Que vai no sentido De não queremos Resolver relacionamentos Vai contra O nosso Aperfeiçoamento cristão E portanto É impossível Nós nos aperfeiçoarmos Ou vivermos A nossa vida De santificação Ou Usando outra expressão A nossa vida De perfeição cristã Se não resolvemos Estes relacionamentos Que foram quebrados Pelo pecado Quando O pecado É que traz o mal Na origem do pecado No jardim do Éden Na origem do pecado A nível da humanidade Claro No jardim do Éden Imediatamente Deus faz uma promessa A Adão e Eva Que viria um salvador Para quê? Para restaurar Aquilo que tinha sido perdido Aliás até A própria produção De peles Para os vestir Ou de uma roupagem Para os vestir Tem todo esse simbolismo De reconciliação Aproximar aquilo Que tinha sido Afastado Na Bíblia Satanás é quem faz As divisões Na Bíblia O inimigo de Deus É quem provoca O afastamento Deus provoca O ajuntamento Claro Há volta de princípios Não é? A qualquer preço Como é evidente Aliás Há um grande preço Mas não é qualquer preço Mas Deus provoca A união Provoca a junção E esse afastamento Faz-me lembrar Isto não sei Se ensina nas escolas De economia Ou de gestão Ou lá o que é É mais fácil Destruir uma casa Por dentro Do que por fora Se a casa é atingida Por fora Todos lá dentro Se juntam Se unem para defendê-la Se ela lá dentro Começa a ser desunida E quando não há perdão Não é Pode-se de união Nenhuma Ela mais tarde ou mais cedo Vai acabar por cair Vai implodir Implodir O pastor Há pouco o pastor Queria comentar um bocadinho Acerca também da carta Exatamente Exatamente E agora para voltar atrás Exatamente Porque temos aqui Um outro exemplo bíblico De um De uma amizade Que foi quebrada Um relacionamento Que foi quebrado E que foi Depois pela graça Deu restaurado Assim como a amizade De Paulo Por João Marcos Foi restabecida Também aqui E repara Eu até diria Quando Paulo escreve Esta epístola A Filemon E ainda há bocadinho Lemos aquele texto No final mesmo da epístola A Filemon No versículo 24 Onde ele se refere A Filemon Como sendo um dos seus colaboradores Eu vou ler mais uma vez Portanto Filemon Versículo 24 Marcos, Aristarco, Demas e Lucas Meus cooperadores Eu vou atrever-me a dizer o seguinte O conteúdo desta epístola Que é uma carta Que Paulo escreve A um senhor Portanto que era Filemon Para o qual trabalhava Um escravo Onésimo E esse Onésimo fugiu E no antigo Império Romano Todo o escravo que fugisse Se fosse apanhado Pois bem Era pior a sua condição Do que a anterior Era, era Aqui o autor da lição Até diz Paulo sabia que os escravos fugitivos Tinham um futuro sombrio Podiam ser apreendidos Em qualquer altura Estavam condenados A uma vida de pobreza E de miséria Depois de serem apanhados Então Paulo tinha conhecido Onésimo Viu que era um jovem Que se tinha entregue ao senhor Se tinha convertido E portanto queria viver uma vida De acordo com a vontade do senhor Mas por outro lado Paulo também conhecia a Filemon Então Quando soube desta situação O que é que ele procurou fazer? Bom Ele aqui Reparem Aproximar as partes Aproximar as partes Esta epístola de Filemon É uma epístola pastoral Por excelência Onde aqui Paulo Vai exercer Portanto o seu dom pastoral Para reconciliar Estas duas pessoas Aliás Não foi o mesmo Paulo que escreveu Que Deus nos deu o dom Da reconciliação Evidente que sim Agora O que é que eu Há bocadinho disse Me vou atrever a dizer Paulo não teria legitimidade moral Para escrever o que escreveu a Filemon Porque ele próprio já o tinha feito com o João Marcos Mas se não o tivesse feito Que legitimidade moral é que ele tinha? Para dar recados morais ao outro Se ele próprio não os vivia E isto é extremamente importante Nós não temos nenhuma moralidade Para falar aos outros Ou para sugerir aos outros O que quer que seja Se nós próprios Não vivemos isso Em primeiro lugar Na nossa vida Isto é absolutamente crucial Pastor Aqui no versículo 19 Lá da carta a Filemon Sim Paulo diz E o autor enfatiza isso mesmo O autor diz Paulo era tão fervoroso E tão intenso No seu desejo De reconciliação entre eles Que estava disposto A pagar do seu bolso Qualquer problema financeiro Que pudesse haver Na relação entre senhor e escravo Pode ler o versículo 19 E é o que ele diz no versículo 19 Eu Paulo de minha própria mão escrevi Eu o pagarei Para te não dizer Que ainda mesmo a ti próprio A mim me deves Portanto E o que é que eu me lembrei Pastor Paulo estava disposto A pagar do seu próprio bolso Para resolver este problema Na história do bom samaritano Isso mostra para Paulo Que o valor do relacionamento Está muito acima Qualquer valor financeiro Exatamente Agora veja bem pastor Na história do bom samaritano Finalmente o terceiro homem Que acaba por ajudar O que tinha sido Que é o samaritano Exatamente Roubado Quando o leva para uma estalagem Ele diz Olha cuida dele E se for Porque está aqui dinheiro Se for preciso Quando eu voltar Depois pago mais Ou seja Ele estava Na parábola O bom samaritano Estava disposto A investir do seu próprio bolso Para o bem-estar físico Daquele homem Nesta história Paulo está disposto A investir do próprio bolso Para o bem-estar espiritual Destes homens Exatamente Eu fiquei a pensar nisto E há uma lição Ainda mais profunda Podemos retirar daqui É que muitos relacionamentos Quebrados às vezes Devem devido ao dinheiro Ou seja Porquê que há alucinamentos quebrados Porque às vezes Dá mais valor ao dinheiro Do que às pessoas Ora Este exemplo de Paulo E o exemplo do bom samaritano Nos mostram Que as pessoas Estão acima do dinheiro O Paulo diz Eu posso ser prejudicado financeiramente Mas é bom que vocês estejam Deixem-me pôr isto em linguagem prática Paulo dizia assim Eu estou me borrifando para o dinheiro Que é lá saber do dinheiro Claro Eu quero É que estes dois homens Se possam relacionar novamente Bem um com o outro Isso era o principal E portanto nós devemos Quantas zangas Quantas disputas Quantas querelas Às vezes por questões financeiras Por heranças De terrenos De bens E famílias Ficam umas voltadas contra as outras De costas voltadas umas para as outras Porque um quer aquilo O outro acha que tem direito a aquilo Uma coisa terrível O que é que isso evidencia Essas querelas Que as pessoas colocam o amor ao dinheiro Acima do amor Pelas pessoas Ora isto vai A contracorrente do evangelho O evangelho é exatamente o contrário As pessoas em primeiro lugar Os bens Bem isso está em segundo Terceiro, quarto ou quinto lugar Claro E Paulo já tinha uma experiência espiritual Tão grande Que estava totalmente desprendido De coisas materiais Eu queria lá saber do dinheiro Não era isso que interessava Exatamente Aposto a falar Falamos um pouco agora Acerca dos dons espirituais Eu sempre apreciei Quando se fala deste assunto Um conceito Que me ensinaram Que é o seguinte Os dons espirituais São dados às pessoas Mas não para benefício Das pessoas Exatamente Os dons espirituais São dados por Deus Para as pessoas Exercerem Em benefício Da igreja Da comunidade Ou seja Em benefício Dos outros Sim No entanto Não deixa de ser verdade Que quando nós aplicamos Esses dons Para o benefício dos outros Nós acabamos sempre Por ser beneficiados Com certeza Sempre Sempre Mas aí Esse benefício Que acaba por cair sobre nós É um prazer É uma satisfação Que sabe bem Porquê? Porque nós estamos a ser beneficiados indiretamente Porque em primeiro lugar Nos preocupamos com o outro E ao beneficiarmos o outro Nós próprios fomos beneficiados E aí Esse benefício Que nós recebemos Que recebemos sempre Nem que seja Da satisfação De ter cumprido Aquilo que Deus pede de nós Esse sacrifício Dá-nos uma paz Uma alegria Uma satisfação Interiores que não tem preço E portanto É verdade Portanto os dons Devem estar ao serviço Dos outros E portanto não é Para o nosso benefício Portanto porque se forem usados Primariamente para o nosso benefício Então aí vai alimentar O nosso egoísmo E isso é terrível Porque se há pecado Que é grave Gravíssimo Aos olhos de Deus É exatamente o pecado Do egoísmo Que é o egoísmo É eu pensar Colocar o eu à frente de tudo Colocar o meu eu à frente de tudo É o ego em primeiro lugar Ora Foi por aí que o pecado Começou no universo É curioso Foi pelo orgulho Pelo egoísmo de Lúcifer Ela no Aita Nós há pouco falámos dinheiro Alguns minutos atrás Ela no Aita tem um texto E eu estou apenas a parafrasear Porque não consigo citar Ipsis verbis de memória Em que ela diz que Deus dá Riqueza material aos homens Para ver como é que eles usam isso É verdade Se para ser o próprio benefício Se para benefício Usou aquela famosa história Do irmão que achava Que devolvia muito dízimo Porque ele ganhava muito dinheiro E o pastor disse Então temos que pedir a Deus Para o irmão ganhar menos Porque assim começa a devolver Menos dízimo E ele percebeu Ele percebeu Que aquilo que ele ganhava Não era mérito dele Mas era benção de Deus E chegou ao ponto Que devolvia 70% 80% da sua renda E sobrava-lhe E tinha cada vez mais Lá está o tal princípio Deus entrega um dom Para beneficiar os outros Não entrega um dom Para o nosso próprio benefício Embora também sejamos Beneficiados Exatamente Bom, essa história Que tu acabaste de contar Faz-me lembrar Uma que eu ouvi uma vez A um pastor Que não é adventista É um pastor evangélico Brasileiro Que é o pastor Cláudio Duarte Eu já ouvi Dois ou três sermões dele E acho que ele tem Um espírito humorístico Extraordinário Aliás, o humor É algo que aparece Na própria Bíblia Por exemplo Existem vários Se nós fizermos Uma leitura atenta Da palavra de Deus Nós encontramos Que Deus por vezes Usa o humor Por exemplo No relato da Torre de Babel Que encontramos em Génesis 11 Diz lá que Aqueles que estavam a construir A Torre de Babel Queriam construir uma torre Que chegasse até ao céu Mas logo a seguir diz Que Deus desceu Ou seja É como se Deus estivesse a dizer Olha, por muito que vocês Subam até chegar a mim E mesmo assim Eu ainda tenho de cheiro Para chegar até a voz Pensei que o pastor Ia-me dizer Quando Elias Disse aos profetas de Babel É melhor falar em mais alto Que ele pode estar a dormir É outro exemplo Portanto ali Elias Que era um servo de Deus Um homem de Deus Usou de humor Portanto Não é errado Usarmos o humor E eu creio que este senhor Usa o humor De uma forma muito correta Muito sábia Porque repare O relacionamento Entre seres humanos Muitas vezes Fica bem temperado Se nós tivermos Esta capacidade De fazer humor E sobretudo Se temos a capacidade De fazer humor Sobre nós mesmos Sem fazer espetáculo A partir do público Claro Sem dúvida Mas por exemplo Estou a falar Nos relacionamentos humanos Por exemplo Se eu tiver a capacidade De gozar Entre aspas De mim próprio Ou rir de mim próprio Ou rir das minhas fraquezas Das minhas falhas Eu estou a mostrar Uma certa maturidade Agora Se eu não conseguir Rir de mim mesmo Isso é um mau indicador Portanto Não devo ter qualquer problema Em que os outros Possam criticar Minhas falhas Rir das minhas falhas Eu devo alinhar Nisso também Bom Então esse pastor Conta a experiência Pastor Cláudio Duarte De um outro pastor Que um dia Veitei com ele E disse Oh pastor Eu quero-me divorciar Da minha mulher Já estou cansado De viver com ela Já são muitos anos Eu perdi o meu amor Por ela Eu quero-me Separar dela E esse pastor Disse Olha Mas você já pensou bem E outros Sim sim Já pensei bem Está decidido Eu não volto atrás Então pronto Então nesse caso Eu vou fazer aqui A oração do divórcio Consigo E outro Oração do divórcio O que é isso? Não se preocupe Isto é algo inventado por mim Então Ele juntou a ele E à esposa Que também estava ali E fez a oração Então na oração Ele disse Senhor Tu dizes na tua palavra Que o casamento Até que a morte nos separa Este homem quer separar-se Da sua mulher Por isso Senhor Dá a morte a este homem E depois Diz que enquanto estava a orar O outro começou assim A estrebuchar A mexer-se Ele agarrou bem no braço Dá a morte a este homem Que é para ele morrer E assim poder separar Não podemos dizer Que estava a falar contra a Bíblia Não estava a falar contra a Bíblia O resultado Depois dessa oração Deve ter certamente revisto Portanto a sua posição Portanto Isto para dizer Que nós muitas vezes Temos que rever posições E devemos rever posições Para nos conformarmos Com aquilo que Deus nos pede E que está claramente Explícito na sua palavra Portanto a palavra de Deus É a autoridade suprema E portanto nós devemos Através Do perdão Através De vários dons Que Deus nos concede Tentar restabelecer Os relacionamentos E por falar em relacionamentos conjugais É aqui Nos relacionamentos conjugais Que o inimigo mais procura Trabalhar Entre nós Porque Reparem Um homem e uma mulher São duas pessoas diferentes Quer dizer Não estou a dizer nada Que ninguém possa Não compreender E por serem duas pessoas diferentes Que se juntam E que vêm de Experiências diferentes na vida De backgrounds diferentes Etc Por isso é que a palavra de Deus Até recomenda Que quanto menos diferenças Houver entre eles Em termos de idade De condição social De raça De condição espiritual Tanto melhora Mas mesmo que haja Muita coisa em comum Há sempre diferenças Diferenças de personalidade Diferenças de perceção Da realidade Etc E portanto No casamento Na relação matrimonial Pois bem ali Nós estamos nus Física E psicologicamente À frente um do outro E portanto Ali tudo se manifesta E portanto No casamento Tem que haver Cada um de nós Tem que ir ao Senhor Pedindo que nos dê humildade Coragem Capacidade Para restabelecer Esse relacionamento Quando ele possa ser Bliscado Afetado Por qualquer problema E se nós Vivemos isto Bem na nossa família Vai ser muito mais fácil Depois vivemos Na família espiritual Que é a igreja Portanto isto Pastor Quando nós lemos Mateus 18 É-nos apresentado Aqui um princípio Uma regra De comportamento Com respeito A lidar Com problemas Pessoais Aliás Provavelmente Nenhum texto da Bíblia É tão usado Nesta questão Como este Que aqui está E o autor Faz muito bem Em mencionar isto aqui Porque muitas vezes Ou quase sempre É o desrespeito Por estes princípios Que acaba por provocar Que um problema Pequenino Se torna numa bola de neve Muitas vezes E um princípio Fundamental Que está aqui Com o qual Só podemos concordar É Havendo um problema Procurar que ele fique O mais restrito Possível Num grupo Muito pequeno De pessoas Se o problema Entre duas ou três pessoas Provavelmente Não há necessidade De envolver Dez ou vinte pessoas Se o problema É só De um pequeno grupo Na igreja Provavelmente Não há razão Para envolver A igreja Se o problema É só da igreja Não há necessidade De envolver Outras igrejas Fora da igreja Com outro E por aí for Portanto Este princípio De primeiro Ir ter com um irmão Se calhar Muito provavelmente Toda a gente Conhece Ir ter com um irmão E depois Se não Resolver Levar duas ou três Testemunhas Enfim O que for E então só depois Ir à igreja Apresentar à igreja É uma maneira Prática E concreta De tentar resolver O mais facilmente Com a menor quantidade De danos E de prejuízo Para todas as partes E evitar Como eu disse há pouco Que um pequeno problema Se acabe depois Por se transformar Num problema enorme E sabes uma coisa Filipe Eu nunca fiz nenhum estudo Casuístico Contando os casos Em que os primeiros Passos resultam Mas eu atrevo-me a dizer Que em mais de 90% Dos casos Em que os primeiros Passos são dados Não há necessidade De chegar até à igreja E portanto Quantos problemas Não se resolveriam Na vida da comunidade Eclesial Se portanto Estes passos Que devem ser dados A um nível pessoal Claro Se são Problemas de relacionamento Pessoais Entre pessoas Mas muitas vezes As pessoas Parece que têm gosto Em trazer esses problemas De relacionamento Com outros irmãos Da igreja Para a igreja Para o conhecimento De todos Talvez numa tentativa Desesperada Digo eu Não sei De fazer mostrar Aos outros Que ele é que tem razão Não é? Mas o outro também Muito bem Que às vezes Haja uma disputa E os dois Tenham razão Mas simplesmente Não estão a encontrar A forma de Portanto Fazer conciliar Aquelas duas posições Que até são verdadeiras Bom Nem sempre os dois Têm razão Mas às vezes Podem ter Ok? Mas cada um Quer ter a sua razão E achar Ou digamos Recolher o apoio Da igreja Para a sua posição Tanto quanto possível Conforme a palavra Deus nos diz claramente E neste capítulo Dezoito de Mateus Essas questões Devem ser resolvidas Pessoalmente Uns com os outros Se isso não resultar Mas na maior parte Das vezes resulta Eu já vi Muitas situações Em que isso resulta Então aí sim Deve ser levado à igreja E conforme diz aqui o autor O lugar apropriado Para apresentar o problema Se os primeiros dois passos Não ajudaram a reconciliar Os dois lados É o conceito de igreja Mais uma vez O propósito de Cristo É a reconciliação Não é acusar um lado E inocentar o outro E agora Acho que podemos terminar Com chave de ouro Com esta citação De Ellen White Que vem em Obreus Evangélicos Onde ela diz É isto que nos é pedido E é isto que é pedido Para que a igreja Possa experimentar Entre os irmãos Aquilo que Deus ofereceu À igreja Que é a restauração Reconciliação E humildade Então para que possamos Terminar com a nossa Exatamente Ó querido e amado Pai Que estás nos céus Obrigado Senhora Pela clareza Com que a Tua Palavra Nos revela A Tua vontade A cada um de nós Ó Senhora Temos que confessar Contudo Que embora estes assuntos Sejam claros Eles são muitíssimo Mais difíceis De serem postos Em prática E aí Senhor Eu reconheço Como é difícil Para mim E como certamente Será difícil Para cada um dos meus Queridos irmãos e irmãs Mas também saber Sei Senhor E quero que os meus irmãos Saibam Que pelo Teu poder Tudo é possível Como Paulo disse Posso todas as coisas Naquilo que me fortalece Então Senhor Dá-nos a graça A motivação Para nós podermos resolver Com os nossos queridos irmãos Ou com outras pessoas Mas em primeiro lugar Com os nossos irmãos na fé E também com a nossa família De sangue Quaisquer problemas Que possam existir Para que o Evangelho Possa ser vivido De forma prática Na vida de cada um de nós Que esta restauração De relacionamentos Quebrados pelo pecado Senhor Possa ser uma realidade Na vida de cada um de nós E na vida da Tua Igreja Abençoa-nos nesse sentido Tudo isto pedimos E pela fé Te agradecemos Em nome de Jesus Amém Nós voltamos na próxima semana Para a lição 11 Até mais